Aqui é o nome Pedro. O vado de janeiro, os pipocos bonitos de trovão. O cheirosos na rama de feijão, as abelhas do campo daquele beija. A alegria da negra sertaneja, tendo inveja de sacar por desmantelha. E as bonecas que emitam seus cabelos, que parecem uma noiva na igreja. E o menino bonecado, né?